Então, no momento que eu gravo este vídeo, é dia 4 de abril, um dia histórico, porque vai ser julgado o habeas corpus do Lula. Então, pode ser, pode ser, né, que o Lula seja preso finalmente e, casualmente, eu estou indo para Brasília. Então, este é um daily vlog que eu acho que vai ser bem emocionante. Então, estou aqui, linda e plena, no aeroporto Salgado Filho, e eu vou explicar melhor para vocês o que é que eu vou fazer em Brasília hoje. Não é para participar de nenhum protesto a favor, contra, eu fico até confusa com esse negócio, não é para participar de nenhum protesto a favor da prisão do Lula. O que aconteceu é que eu fui convidada para participar de uma audiência pública em Brasília, pelo projeto de lei, a Escola Sem Partido, que vocês já conhecem, e deu a casualidade de ser nesse dia. Então, hoje, eu liguei o noticiário, agora são o quê? São 7 horas da manhã. Eu até ia gravar a vinda, mas estava escurinho, não ia aparecer nada, porque, né, não tenho como controlar a iluminação na rua. Mas, enfim, não consegui gravar a vinda, e eu assisti a alguns jornais, e já está tudo bloqueado, não pode spray de pimenta, não pode boneco inflável, não pode entrar. Mas eu estarei no congresso, olha só a casualidade. E eu vou gravar para vocês, então, estou aqui no aeroporto, eu esqueci o meu livro, então eu acho que eu vou ficar conversando com vocês no Instagram. Eu gosto de fazer live no Instagram, vocês não me seguem no Instagram, por que vocês não me seguem no Instagram? Me sigam por lá também. Bom, eu acabei de desembarcar em Brasília, e adivinha, aonde eu chego, está chovendo. Aonde é chovoso e pra fazer. Só dar uma disfarçada, para as pessoas não notarem que eu estou filmando. Bom, de acordo com o que me disseram, agora vai ter o homem da plaquinha me esperando. E eu vou almoçar na casa do Najib, e levar vocês comigo. Cara, esse aeroporto aqui é infinito. Eu estou caminhando há duas horas, e já vi umas sete placas, escrito desembarque, e a setinha para seguir em frente. Sim, eu estou seguida em frente. Só que nunca chega o desembarque, vou morrer. Então, acabei de almoçar, feijão tropeiro, uma delícia, comi bastante. Estou aqui na casa de quem? De quem? Do doutor Miguel Najib. O pessoal no meu canal gosta muito, te agradece imensamente pela Escola Sem Partido. Manda um beijo para eles. Oi pessoal, valeu. É um prazer aqui receber a Paula Marisa em casa. E agora a gente está indo daqui a pouquinho para uma audiência pública do Escola Sem Partido na Câmara dos Deputados. A gente vai tentar chegar lá, né? Vamos ver, né? Lembra no começo do vídeo que eu falei que hoje é o dia do julgamento do habeas corpus do Lua. Tudo isso num dia só. Mas tem mais gente aqui, pessoal que trabalha com o vereador. Como é que o nome é do vereador? Fernando Borges, do Belo Horizonte. Fernando Borges? Vereador Fernando Borges. Olha só, vou ter que ensaiar melhor da próxima vez. Eu não vou cortar isso na edição. Depois eu mostro ele para vocês. Finalmente consegui chegar aqui na Câmara para a audiência. Depois de trânsito, 500 pessoas se manifestando. Todo mundo querendo ir para a audiência do Lula. E a gente querendo falar do Escola Sem Partido. Só nós, vai ter só a gente na audiência. É isso, tira a foto, tira a foto. Tem que ter um braço mais comprido. Olha o tanto de gente que tem aqui. Olha as oi. As mães do Escola Sem Partido que estão tudo aqui. Cadê a Bia? E a Bia apareceu ali, a Bia. Estão falando no Gelsen. E a gente está tirando foto. Olha o Gelsen. Olha o Gelsen. Olha o Gelsen. Ai, eu não consigo. Muitas fotos. E eu não consegui gravar para vocês. Por causa que eu comecei a falar e demorou. E agora é seis horas e eu tenho que pegar o avião às oito. Mas eu vou filmando depois. Eu digo. Ah, não. Pode pedir para você tirar para a gente. Ah, sim. Porque essa não veio. Não tira coisa, não. De volta ao aeroporto. Agora eu já estou aqui toda trabalhada no meu look manifestação. Só que eu não pude ir na manifestação. Passou muito rápido. Mas foi legal porque eu conhecia a Gislânia, a Vanessa. A Bia Kisses eu já tinha conhecido. Mas eu conheci a Zoe, conheci um monte de gente legal. A esposa do Najib também. E agora a minha meta de vida é achar um doce. Tipo, lá, sei lá, alguma coisa assim. Nesse momento eu não faço a menor ideia de como é que está a votação do STF. Também não sei se quando eu chegar em casa eu vou conseguir acompanhar alguma coisa. O objetivo era gravar lá. Só que não deu. E vamos ver o que acontece até o final desse vlog. Eu não faço a menor ideia. Achei um cantinho aqui no aeroporto para finalizar o vlog. Estou de volta em Porto Alegre. Como vocês podem ver pela minha cara, eu estou muito cansada. É quase meia-noite. Eu só quero voltar para casa. E eu simplesmente não consigo saber o resultado do habeas corpus do Lula. Deve ser algum tipo de castigo. Eu passei o dia inteiro sem saber muito da votação. Então eu vou ver o que aconteceu. Provavelmente quando esse vlog tiver ido ao ar vocês já vão saber o resultado. Eu também provavelmente já vou ter comentado. E a minha fala, o meu discurso, a minha palestra. Não sei como é que eu chamo isso. Porque eu estou com sono já. Lá na Câmara dos Deputados eu vou editar a minha parte. Claro que é a mais importante. E vou postar aqui no canal. Então fiquem ligadinhos que daqui a pouco já sai tudo o que eu falei lá em Brasília. Ok? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Até a próxima viagem. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti